Olá a todos e bem-vindos ao estúdio da Football Emotion. Estou hoje aqui para vos apresentar a mais recente colecção da Adidas, o Exhibit Pack. Se querem conhecer todas estas novidades no novo pack da Adidas e os seus detalhes, continuem para o vídeo. Bem, vamos então começar a analisar esta nova colecção. Vou começar aqui com os Nemesis então. É uma chuteira que para mim é uma grande chuteira da Adidas, desde que saiu ao mercado tem tido muitas coisas positivas a falarem delas. Eu pessoalmente gosto muito delas, tive a oportunidade de usá-las no vídeo de Natal para a oferta de presentes para vocês aí em casa. Nesta nova colecção da Adidas apresentamos que podemos ver realmente a chuteira é exatamente a mesma. Não há nenhuma mudança a não ser o colorway da chuteira. Tem as listas da Adidas em azul, para destacar aqui neste amarelo fluorescente. A placa também é numa cor muito vibrante, um amarelo fluorescente que destaca em relação à da construção da chuteira em si. Mas, como já disse, não tem nenhuma inovação. É basicamente a mesma chuteira. A Adidas apenas mudou a cor para este novo pack. É um pack para a altura de inverno. É um pack que vai saltar à vista nos campos. E os jogadores da Adidas, obviamente, vão saltar muito mais à vista também com elas nos pés. Continuando então aqui a nossa apresentação, vou continuar aqui com a escopa. O mais recente lançamento da Adidas. Para mim também uma ótima chuteira. Adoro o fato de que seja uma chuteira totalmente em pele natural e sem costuras. Adoro a construção da chuteira, adoro a placa, uma placa que já tive a oportunidade também de estar. E dá-me muita atração, muito conforto, muita estabilidade. E, possivelmente, será uma das chuteiras que vai dar que falar neste ano de 2019 também. A nível da coleção do Exebit Pack em si, podemos ver que também não apresenta nenhuma inovação. É um lançamento muito recente da marca alemã. E o que podemos notar é uma chuteira clássica com uma copa tradicional. Está em preto, mas apresenta aqui na parte da meia este amarelo vibrante com as Nemesis para realmente dar esse salto de vista em campo. As listas da Adidas são em preto, mas com o rebordo em amarelo, também para dar mais essa diferença em campo aos jogadores que as usem. A placa tem aqui estes detalhes também em amarelo fluorescente, que são as cores principais desta chuteira Copa. E ficamos realmente por aí. É uma chuteira que é muito boa. Não me dou nada em relação ao seu último lançamento. Tem um mês, um mês e meio. E será, sem dúvida, uma das chuteiras que iremos ver muitos jogadores de topo a usá-la neste início de ano de 2019. Bem, vamos então aqui apresentar a X, que para mim também é uma grande chuteira da Adidas G. Para mim são todas as quatro. São incrivelmente um grande produto por parte da marca alemã. No entanto, a X também é aquela chuteira que muitos de vocês aí em casa procuram. É a chuteira do jogador rápido, aquele jogador veloz, procura uma chuteira para finalizar. Tem uma placa muito reativa, como esta placa da X. Eu pessoalmente também já tive a oportunidade de experimentar a X. Gosto muito. Aqui a parte que muitos de vocês aí em casa perguntam, de ser aqui a parte da meia um pouco mais subida. É algo que eu pessoalmente já queria ter-vos dito aí em casa. Isto não faz absolutamente nenhum problema aí em casa, como podem ver. O calcanhar está subido, mas é muito mole. Aqui como também a parte de cima. A nível da chuteira em si para este exhibit pack, como as outras duas que já apresentei anteriormente. Não apresenta nenhuma inovação tecnológica, é mesmo só a cor. É um vermelho vibrante, aqui com a parte azul na zona do calcanhar e na placa. Temos também aqui esta parte em prateado, também para destacar. Mas é o que vai à sola, portanto, não creio que se vá ver muito em campo. O que vai saltar mesmo à vista é este vermelho vibrante e as listas da Adidas aqui em prateado. Portanto, uma chuteira muito boa e uma ótima opção para vocês irem em casa. Finalizando aqui então esta apresentação, com esta grande chuteira da Adidas, as Predator. Para mim foi um grande lançamento que a Adidas decidiu fazer no final do ano passado, de 2017 para 2018. Peço desculpa. Eu gosto muito das Predator. Gosto do fato que tenham aqui a meia, a meia e não sejam aquele look antigo. Quer dizer, e para os que estão em casa, os mais clássicos, possivelmente gostariam que a Adidas lançasse essa chuteira antiga, dos finais dos anos 2000, que o Beckham, o Zidane utilizavam. No entanto, eu creio que com a inovação do mercado, esta chuteira está muito bem concebida. É uma ótima opção para aquele jogador que gosta de controlar o ritmo do jogo, gosta de ter a bola nos pés, gosta de controlar bem a bola, passar a bola para o seu colega, fazer aquele passe fatal para o teu colega de equipe a fazer o golo. Nesta nova coleção da Adidas, o Exabit Pack, como as outras três, está-se a tornar repetitivo, mas é verdade, não há aqui nenhuma inovação tecnológica. A Adidas simplesmente mudou o colorway da chuteira para esta altura de inverno, apesar de ser um azul assim um pouco escuro, apresenta detalhes que se vão ressaltar em campo, como as listas da Adidas em cinzento, aqui a placa apresenta também uma parte cinzenta, aqui o Boost tem vermelho, no entanto, é algo que não muda tecnologicamente nada a chuteira. A chuteira é igual, é idêntica à sua irmã da coleção do Iniciator Pack de dezembro. No entanto, é uma ótima opção também para vocês para esta altura do ano, se quiserem mudar de chuteira, estão procurando uma nova chuteira, a Superdator é uma ótima compra para vocês. Bem, e aqui tem então a nova coleção da Adidas, o Exabit Pack. Eu pessoalmente, da minha parte, ainda não tive a oportunidade de experimentar estas em campo, porque como já vos disse nas apresentações de cada uma, já experimentei as suas irmãs anteriores. No entanto, se quiserem ver um teste de qualquer uma destas chuteiras em campo com estas cores, deixem o vosso comentário no vídeo, subscrevam o canal, ativem o sininho para receberem as notificações de quando é que temos vídeos, promoções, sorteios. E da minha parte, despeço-me um muito obrigado e até à próxima! E da minha parte, despeço-me um muito obrigado e ativem o sininho para receber as notificações de quando é que temos um teste-me 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 um teste Obrigado.